e aí pessoal é aí agora dia nove do seis eu tava no site do aliexpress escolhendo duas lunetas uma para cbc g2 e outra para o esperfuge aí separei esse modelo e uma vtz 4 16 40 botei no carrinho e fui dar uma navegada em outras outras lojas lá aí quando eu voltei para efetuar a compra porque tava muito barato produto esgotado foi meu Deus aí entrei em contato com o vendedor falei poxa merda né aí expliquei a situação para ele ele falou vou ver o que posso fazer para você passou uma hora uma hora e pouquinho ele retornou ele falou olha consegui as lunetas para você vou te mandar e vou te mandar com um presente para você não ficar chateado comigo falei não tudo bem aí e olha que ele mandou mando essa aqui ele mandou dois monte aqueles monte que é para 20 é o 25,4 30 e 35 esse que tá esse cálcio que tá aqui é o para 30 aquele lá é o para uma polegada e sem cálcio é para 35 milímetros ele mandou dois e para outra na outra luneta a vtz ele mandou mais um então veio três monte de brinde então se você você faz compra no aliexpress primeira coisa é seguir a loja segundo cuidado negativar o vendedor eu vi eu vi no youtube gente negativando o vendedor porque o vendedor não mandou nota fiscal veja se tem cabimento negócio desse o outro negativou com nota 2 porque a caixa vem um pouquinho amassada vê se não é assim cabimento negócio desse e a hora que você faz o pedido eles entram no teu no esquema lá ele sabe se você é daqueles que recebe mercadoria e pede o reembolso ele sabe tudo eles podem negar a venda para você ou pode te banir da plataforma a outra que eu falei vou fazer só um box da outra porque a outra já já fiz demonstração dela muito boa então aí recebi em 11 dias dia 9 eu fiz a compra dia 10 ele postou hoje dia 20 eu recebi olha aqui ó dia 10 objeto postado dia 9 ele postou no outro dia dia 17 recebido pelos correios brasileiros no outro dia dia 18 fiscalização aduaneira finalizado dia 18 objeto em trânsito dia 18 foi sábado hoje é segunda-feira recebi hoje tá com tá com atraso esse rastreamento aqui então não foi taxado o correio também me presentear e o pior que ver as duas do neto num pacote só eu não entendi as mas tudo bem então a luneta vale a pena assim muito boa gostei demais dela não é para tiro a 500 600 metros ela é para para fuzir para caramba de pressão e eu vou usar elas sem absorção de impacto porque era ver se não precisar também já falo aí a outra que eu falei vou fazer só um box amanhã eu faço que hoje estou meio cansadão beleza mas estou muito satisfeito com o regalo do chinês e com o regalo do dos correios e com a velocidade que veio a mercadoria um abraço